Boa tarde a todos. Às 14h02, dia 13 de outubro de 2015, declaro abertos os trabalhos da 37ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Rafael de Oliveira, Jorge Luiz Martins, Miguel Lopes e Antônio Bugalu. E é ausente até o momento a vereadora Fabiana Alessandra. Pauta, deliberação de atas e sessões anteriores. Está em discussão a ata da 33ª sessão semanal dessa comissão, realizada em 15 de setembro de 2015. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. Está em discussão a ata da 34ª sessão semanal desta comissão, realizada em 22 de setembro de 2015. Não havendo manifestações, está aprovada por unanimidade. Análise de matérias. Em regime especial, prazo do relator 22 de 10 de 2015 e da comissão 6 de 11 de 2015, projeto de lei nº 41 de 2015 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bragança Paulista para o exercício de 2016, em R$ 456.814.085,00, e da outras providências. Temos como relator designado o vereador Miguel Lopes, porém essa matéria exigirá pelo menos duas audiências públicas que nós vamos marcar, vereador. Em regime ordinário, com prazo do relator 13 de 10 de 2015 e da comissão 21 de 10 de 2015, projeto de lei nº 33 de 2015 do Executivo Municipal, que institui a Semana do Meio Ambiente no município de Bragança Paulista e da Outras Providências. Temos como relatora designada a vereadora Fabiana Alessandri, conforme nós pudemos ver aí do seu parecer pela aprovação. Coloque em votação o parecer da relatora. Está aprovado por unanimidade. Registrando a presença da vereadora Fabiana Alessandri. Projeto de Lei nº 35 de 2015 do vereador Paulo Mário de Arruda de Vasconcelos, que obriga as agências de instituições financeiras estabelecidas no município veicular informações na forma que especifica. Temos como relator designado o vereador Jorge, conforme nós pudemos ver pelo relatório pela aprovação. Coloque em votação. Está aprovado o relatório por unanimidade. Recebimento de matérias com prazo do relator 20 de 10 de 2015 da comissão 27 de 10 de 2015. Projeto de Lei nº 36 de 2015 da vereadora Gisleine Bueno, que assegura aos professores e servidores da rede municipal de ensino a participação na alimentação escolar. Temos como relator designado eu, o vereador Rafael de Oliveira. Agora nós temos aqui, conforme nós estivemos mandando o convite, a visita do senhor Marcelo Yunis, que é representante da Energiza, estará agendada para 20 de 10, semana que vem. E se os nobres pares concordarem, a gente poderia estar começando a comissão uma meia hora antes, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo até para debater com ele, se os senhores concordarem. Pelo menos meia hora, então, a gente conversa semana que vem a comissão às 13h30, ok? A gente ganha meia hora para estar debatendo. Estamos aguardando aí a confirmação da prefeitura para debater o assunto referente a Sabesp, ao contrato e outras coisas mais. Deixo aberto a palavra para os nobres pares. Tudo chegadinho? Buga? Miguel, quer perguntar alguma coisa? Encerramento, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14h09, ficando os senhores vereadores convocados para a 38ª sessão da comissão do exercício, a ser realizada neste auditório em 20h10, 2015, às 14h. Muito obrigado a toda assessoria e boa tarde. Obrigado. Obrigado.